Os integrantes das comissões de hétero-identificação de todos os campos da UFMT participaram de uma capacitação conjunta. Através de videoconferência, servidores e membros da sociedade civil alinharam quais serão os procedimentos desenvolvidos nos dias 10 e 11 de fevereiro quando os candidatos cotistas aprovados no SISU 2020 comparecerão nos campos para aferição presencial de autodeclaração. Para os campos de Cuiabá e Várzea Grande, são esperados mais de 500 candidatos. É um trabalho que reúne várias instâncias da universidade, instâncias administrativas então tem o envolvimento da Proreitoria de Ensino de Graduação, a Proeg da Proreitoria de Assistência Estudantil, da Secretaria de Tecnologia da Informação e os seus setores administrativos que são responsáveis pela organização de todo o sistema de ingresso na UFMT. Então responsável também pela organização do processo da comissão de hétero-identificação assim como outras comissões que são necessárias para a análise da documentação ou de avaliações presenciais a exemplo da hétero-identificação. Não é uma coisa nova, é uma questão que já vem sendo debatida, que já vem sendo colocada em discussão há quase duas décadas dentro da universidade, inclusive pelo NEPRE. É importante que a gente coloque para as pessoas que estão participando dessa comissão o quanto a UFMT tem lutado para que sejam comissões em que todos falem a mesma língua todos têm o mesmo entendimento da importância da hétero-identificação como sendo um processo transparente de garantia da entrada do candidato que realmente é negro e que não haja fraudes como já houve em alguns outros processos.